Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Bem, Natal já passou, o ano novo tá chegando, estamos todos na expectativa, mas eu vou começar o programa hoje mandando um alô pro pessoal em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estive lá recentemente, muita gente assistindo Boas Novas, muita gente também assistindo a gente em Florianópolis, Santa Catarina. Um abraço carinhoso pra todos vocês aí em Florianópolis. Tivemos contato recente também com o pessoal de Itaguaí, aqui no Rio de Janeiro. Estivemos em Salvador, Bahia, muita gente ligadinha com a gente, mandando um abraço, pedindo pra gente mandar um abraço, pessoal de São José dos Campos, São Paulo, pessoal de Pindamonhangaba, São Paulo, todos os lugares que eu estive recente, as pessoas assistem e falam, poxa, você não fala o nome da nossa cidade, então, alô pessoal. E hoje nós vamos debater as promessas que costumeiramente fazemos, ou alguns fazem, como vamos descobrir já já aqui no nosso debate, no final do ano, quando um novo ano vai se iniciar, é costumeira a gente avaliar, preferivelmente agradecer, não é verdade, pelas coisas que conquistamos, que conseguimos, que passamos, boas ou ruins, naquele ano, mas sempre projetamos, então, uma nova experiência, uma nova esperança, melhor dizendo, uma nova possibilidade, porque realmente é como se cada ano nos oferecesse essa possibilidade. O que vamos fazer com esse ano de 2017 que está começando? É o que vamos debater no programa de hoje. Fique agora com o nosso informativo, a gente volta já já com o debate. Um psicólogo britânico da Universidade de Hertfordshire, na Inglaterra, realizou uma pesquisa sobre as promessas de final de ano e sugere que apenas 10% das pessoas conseguem cumprir com as resoluções definidas. Richard Wiseman, que liderou o estudo, analisou 3 mil pessoas que tentavam cumprir com várias promessas, como parar de fumar, emagrecer, fazer mais exercícios ou beber menos. No início da pesquisa, 52% dos participantes afirmaram que estavam confiantes de que conseguiriam cumprir com as suas metas. No entanto, no final do estudo e depois de um ano de tentativas, apenas 12% conseguiram manter as promessas e alcançar os objetivos que haviam definido. Entre os voluntários, o estudo observou que a promessa mais difícil de ser cumprida foi parar de fumar. Apenas 24% dos voluntários conseguiram. A promessa mais cumprida entre os participantes foi a de aproveitar mais a vida. Objetivo alcançado por 32% dos voluntários. A pesquisa aponta ainda que 22% dos homens que conseguiram atingir os seus objetivos o fizeram ao definir metas específicas, como perder 1 quilo por semana ao invés de apenas perder peso. Já para as mulheres, o estudo indica que a chance de manter as promessas aumenta em 10% quando elas contam para a família e para os amigos sobre a resolução. Eita, um monte de dica, um monte de coisa, mas eu estou impressionada, gente. É óbvio, quer dizer, eu não conheço a experiência, mas já acompanho muitas pessoas, a gente sabe que parar de fumar é muito difícil. Mas será que a vida está tão ocupada, tão corrida, que aproveitar um pouco, curtir mais a vida, foi alcançado só por um terço das pessoas que se propuseram a isso, para a gente refletir. Que bom receber aqui hoje, de volta, todos eles de volta aqui na casa, a Eni Peniche, que é psicóloga, ela é coach e é especializada em neurolinguística e psicossomática. Eni, vou pedir licença, tá, gente? Para chamá-los pelo primeiro nome, de cara, né? A vontade, na sala da sua casa. Bem-vindo ao Cabeça Pra Cima. Bom tê-la aqui hoje. Obrigada. É um prazer imenso estar aqui. E vamos falar de um assunto que eu acho que é uma linguagem universal, né? Com certeza, é no mundo. Esse estudo aí a gente viu, foi conduzido na Inglaterra. Mas acho que no Brasil você não tiveria os números. É bom ter também Fábio Magalhães, que é coach e palestrante. Fábio, bem-vindo ao programa. Obrigado, mais uma vez, pelo convite. Muito bom estar aqui. Tá, certo. Você participa às vezes do antenado, não é isso? Uma vez, mas é o terceiro cabeça. Ah, tá bom. Caramba, eu vim justamente lá dizer, então, pegamos o contrário, emprestamos, então. De qualquer forma, é bom tê-lo aqui. E para completar o nosso trio, Francisco Severo, que é psicanalista e professor. Bem-vindo. Eu quero agradecer muito, mais uma vez, o convite e dizer que é uma honra muito grande mesmo sempre participar desses encontros, que trazem sempre temas, assim, absolutamente relevantes para o nosso dia a dia, né? É. A gente já aprendeu que esse debate, né? Mas que, tendo um pouco esses ares também de bate-papo, faz com quem está em casa, de repente abaixa a guarda um pouquinho, porque eu sei que, né, às vezes, eles contam para mim, não, lá em casa pega fogo, né? Um diz uma coisa, um diz outra e tal. Mas é nessa reflexão que a gente recebe também formação e informação. Porque muita coisa a gente às vezes até, por que não dizer, erra por falta de informação, falta de ter quem compartilha uma experiência. Vamos lá. Ah, promessas de fim de ano, elas existem mesmo? Pelo que a gente viu ali, sim, mas e aí? Todo mundo faz? Faz. O Francisco, pela cara dele, pelo que ele falou nesse programa... Eu gostaria de começar o nosso debate aqui dizendo exatamente sobre essa descrença da promessa, né? A promessa, na verdade, ela, no meu ponto de ver a situação, ela é um auto-engano. Nós estamos cercados constantemente, desde quando nascemos, por ofertas que o mundo demanda, nesse sentido de promessa. Nunca é uma coisa real, é uma coisa ilusória, é uma coisa que se tem ainda a pretensão de. Entendi. E nós acabamos, pela nossa própria constituição psíquica, nos imbuindo de tomarmos conta desse pretexto. Ou seja, nós deixamos um pouco de lado aquilo que é real e passamos a admitir essa possibilidade ou uma adequação nesse espaço, onde você possa, de repente, prometer algo que necessariamente você... Para aliviar um pouquinho a sua culpa, se mostrar, não vou... Você não realiza. Então, é como se dissesse assim, bom, eu te prometo fazer isso em palavras, é uma retórica, né? E isso, no sentido real, eu não vou necessariamente cumprir. Porque é necessário que a gente um pouco de lado, deixe um pouco de lado essa crença de que uma promessa é algo que vai ser realmente efetivado. É algo que precisa de objetivos, é algo que precisa de planejamento. Então, se enquanto isso não ocorre, eu fico só no campo da subjetividade. Só na promessa mesmo. O sujeito subjetivo que somos nós, que somos divididos, nós somos dois ao mesmo tempo, estamos sempre nesse conflito e nessa busca. O que nós queremos de fato? Essa promessa que eu faço é uma promessa para mim ou é uma promessa dirigida à minha comunidade, ao outro, de uma forma? Essa coisa não está em mim, essa coisa está fora de mim e eu preciso entender isso. Entendi, entendi. Deixa eu ouvir vocês primeiro, porque, enfim, vamos lá. Acho que o mais importante que se prometer é ver qual o propósito que tem por trás daquela promessa, que é isso que vai, na minha opinião, fazer com que você... Vai ser a alavanca de ir efetivamente alguma coisa acontecer. Fracassar ou não. Particularmente, eu hoje trabalho como coach voltado para a área de emagrecimento. Eu perdi 31 quilos há 5 anos atrás. Uau! E o fim do ano tem um significado para mim, porque eu, por muitas vezes, cheguei nessa época de Natal, Ano Novo e falei, perdi mais um ano. Fracassei mais um ano nesse objetivo. E eu começo a minha dieta num dia 16 de dezembro de 2011. Enquanto as pessoas, poxa, final do ano, Natal, Ano Novo, falei, não, chega, eu não aguento mais virar um ano com esse sentimento de falha. Mas, por que que foi, por que que eu consegui vencer dessa vez? Foram 20 anos tentando. Por que que eu venci dessa vez? Porque eu me conectei, de fato, com o meu propósito. Entendi. Tanto que você não empurrou para 1º de janeiro. Exatamente. Você falou, eu tenho esse propósito e é hoje, acabou. É Natal, ano. E conseguiu. Consegui. E não volto mais. Como é que você vê essa questão das promessas, Ani? Eu vejo essa questão da seguinte forma. Eu acho que o ano termina, mas a nossa vida não. A gente parece que tudo vai mudar e não muda, tá tudo como antes. Eu acho tudo assim, eu acho tudo assim, muito fantasia, né? Eu, como coach e psicóloga, né? Eu trabalho com a área do coach já há 15 anos. E uma das coisas pela psicosomática que a gente trabalha muito é a questão do sonho e da fantasia. Então, a fantasia... Quer dizer, tomando um pouco o que o Francisco falou. A fantasia tem a ver em você criar... Gente, o pessoal que conhece a gente, minha mãe, com o dedo duro em cima. A fantasia é você querer realizar alguma coisa esperando de terceiros aquilo que você deseja. O sonho é algo que depende só de você e que está um pouco adiante, mas que precisa ser viabilizado. Então, o grande problema psicossocial é que as pessoas querem fazer as coisas que estão na moda, não é? É moda. No final do ano eu vou fazer uma tatuagem. No final do ano eu vou fazer isso. Até o final do ano eu vou fazer aquilo. Então, eu acho que as pessoas se limitam, né? Eu acho que quem se limita muito em relação a datas, a eventos, elas ficam limitadas. Que foi exatamente o que o Fábio não fez. Ele decidiu fora do momento. Entende. Eu, por exemplo, o que ele fez eu jamais eu faria. Por quê? Porque eu acho que metas, sonhos, tem que ser visto como um prazer, tá? É um prazer. Eu, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos, voltei, parei a minha dieta, né? Porque eu sou o tipo assim, se eu sonhar com um doce, eu já engordo, entendeu? Então, é uma carga genética. Mas eu não faria jamais dieta antes do Natal, ano novo. Por quê? Porque eu não vou me desafiar, eu quero me dar prazer, eu quero estar confraternizando e eu não tenho a mínima culpa de estar 5, 8 quilos acima do peso. Por quê? Hoje é moda ser magro? Eu vejo pessoas com tantos quilos a menos que parecem doentes. Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso, pra saber se realmente esse é um sonho. O que é que você vai ganhar com isso, né? Motivação é o quê? Motivos para. Então, é o sacrifício temporário para o resultado permanente. Pra ele deve ter sido importantíssimo. Pra ele, foi mais... Eu imagino que pra ele deve ter sido um prazer maior se desafiar e cumprir o desafio... Pronto. Do que conviver com a cada pessoa. Gente, sabe o que a gente está percebendo? E eu acho que a gente entrou no... Porque cada programa encontra o caminho dele e eu estou feliz que esse programa encontrou esse caminho. Porque, na verdade, nós não estamos questionando aqui o fato de pessoas precisarem colocar metas e estabelecer promessas para si e as cumprirem. Mas o que estamos debatendo aqui é justamente esse hábito cultural já que se espalhou pelo mundo todo, de no ano novo, de uma forma realmente, certo, fantasiosa, como todos vocês colocaram, né? Imaginar e crer que tudo vai mudar. O ano vai mudar, então a minha vida vai mudar. Não, não vai. E, às vezes, essa não mudança, ela de per si, ela já vem e sabota, digamos, todo aquele plano, aquela ideia. Por quê? Porque eles contavam com aquela mudança para também fazer a sua mudança. Só que o ano vai mudar? Vai. Mas você vai continuar morando na mesma casa, com as mesmas pessoas, convivendo com, né, às vezes, se há conflitos, com os mesmos conflitos. Você vai voltar para o seu mesmo bate-emprego, no mesmo bate-lugar, como a gente costuma dizer, brincando. E essa fantasia, um pouco assim, que toma conta de todo mundo, porque realmente o Natal tem esse momento. Eu não acho isso de todo ruim. Só que eu acho que a gente é ilusório, digamos assim. Então, vamos voltar para o segundo bloco, tentando primeiro entender por que as pessoas fazem isso. Pois é, mas essa promessa de que nós estamos falando, ela é um espaço que realmente o indivíduo se aposta para exatamente não cumprir aquilo que ele fantasia, aquilo que ele idealiza. Quando você dirige isso que você promete para você, você não fala, você não faz anúncio, você não sai por aí dizendo, olha, eu estou prometendo isso, isso, aquilo. Não. Você dirige para o outro que te procura isso. Aí, tem que tomar uma atitude como o Fábio tomou. Ele tomou para ele. Ninguém seria capaz de fazer como desafio isso que ele fez. antes do principal período de festas, ele parar e dizer assim, não, se eu tenho que começar, eu não tenho que prometer, eu vou começar isso agora. Porque 20 anos ele passou tentando... Claro que teve toda uma história. Já no segundo bloco, ele vai dizer como que... Mas ele já vinha procrastinando, né? O que é uma promessa de fato? Ela é feita em cima de uma frustração de uma outra promessa que eu fiz e eu não cumpri. Então, ela vira um círculo vicioso que você só promete, só promete, só promete acreditando que aquilo que eu dirijo para o outro vai ser resolvido em mim. Olha só, gente, que fique claro, nós não estamos aqui menosprezando a promessa de ninguém, porque nós estamos aí nas vésperas do ano novo e dizendo que é só promessa. Agora, nós estamos dizendo que se você fizer a promessa como se convenciona a fazer de modo geral, ela provavelmente está fadada, falhar. Nós vamos debater por que isso agora no segundo bloco, mas vamos debater também como então evitar esse tipo de promessa, se realmente o que você, né, as metas estabelecidas, vocês são coach, trabalham com pessoas, como lidar, o pensamento humano, como se, né, os gatilhos, as armadilhas, onde é que elas estão para que o nosso telespectador possa identificar e de repente não cair no erro, que sempre caiu todo ano, de fazer e não cumprir. A gente vai voltar já. E as promessas de final de ano? Estamos, já está pensando em alguma? Pois é sobre isso que nós estamos debatendo hoje. E nós estamos descobrindo que a maioria das pessoas não cumprem as promessas. E por quê? Porque nós, de certo modo, nesse primeiro bloco, o primeiro bloco foi todo em cima disso, é uma convenção quase que social, mundial já, de fazer, meio que até para dar satisfação a si próprio, das suas frustrações, daquilo que você não conseguiu, às vezes que você já prometeu no ano passado, vão retrasar também e vai prometer de novo esse ano, porque você sabe que você precisa, mas você não consegue. E a gente tem aquela expectativa também, o ano vai mudar, a minha vida vai mudar e não muda e aí você não cumpre. Então, a promessa, nesse sentido social, está fadada, provavelmente, a não funcionar. Certamente, porque você vai observar que não é só o final do ano em que você faz a promessa, se você for observar bem, você é durante, a cada momento da sua vida, você faz tudo baseado em promessas. Mas as duas etapas, geralmente eu já observei, aniversário, aniversário de casamento... Mas é sempre relativo, Rebeca, ao outro. Nunca é para um objetivo próprio. Não é para satisfazer uma mãe, para satisfazer um sobrinho, para satisfazer uma tia, um amigo, é num emprego, é numa festa de final de ano, é numa festa comemorativa. Então, há uma cobrança ali que se faça, uma promessa. O que você está prometendo? Exatamente. O que você está prometendo? Exatamente. Olha só, Rebeca, hoje a gente está vivendo uma fase do modismo de coaching. Ah, total. Está um modismo, está uma coisa e eu fico assim muito preocupada com isso, sabe? Por quê? Aí eu já tenho uma visão mais psicossomática, porque pela psicossomática, pela PNL, se você deseja fazer algo e não faz, o não fazer está te dando prazer. Então, o que as pessoas nasceram para experimentar o prazer, nós vimos do Éden, nós somos hedonistas, não é? Então, a gente está sempre em busca de prazer. Por mais que aquilo seja destrutivo. Exatamente. Então, o que é preciso? Muitas pessoas, às vezes, não conseguem cumprir metas que se prometeram, não só prometeram aos outros. Por quê? Porque elas têm em si situações que precisam trabalhar de forma psicoterapêutica. A soma, portanto, eles estão isolando uma coisa que não pode ser isolada. Exatamente. Como eu vou estabelecer meta para uma pessoa que tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada? Não tem como, essa pessoa não vai conseguir cumprir. Depressão. É uma depressão reativa. Ou seja, uma pessoa que eu vou mudar de vida porque eu perdi um ente querido. Não adianta fazer um processo de coaching, não. Essa pessoa precisa elaborar o luto primeiro. Então, às vezes, por ela estar com sentimento de culpa, ela estabelece metas como um desafio de se autopunir. E são metas não factíveis. Então, são metas que, às vezes, elas se estão culpadas por algumas coisas que ela deixou de fazer ou que fez. Ou que falhou, enfim. Que falhou. Estabelece metas desafiadoras como se fosse um processo de automutilação, quase. Autopunição. Autopunição. E aí vai e vai e não consegue. E o fato de não conseguir, por falta de resistência física e psicosomática, ela tende a falhar e, consequentemente, a autoconfiança diminui, a autoimagem fica distorcida, negativa e a autoestima completamente comprometida. Então, a gente precisa ter esse olhar para saber, por exemplo, eu como profissional, quando alguém me procura para fazer um processo, eu quero mudar de vida, eu quero emagrecer, eu quero mudar de profissão, eu quero fazer isso. peraí, calma, como é que está a sua vida? Você está preparado para o que você está empreendendo? Exatamente, porque estabelecer metas, sonhos é algo que está além das possibilidades atuais. Então, essa pessoa tem que ter força para impulsionar a vida. Ela tem que primeiro elaborar aquela área da vida dela. Ela precisa ter a base, ter uma base boa, psicosomaticamente saudável, para poder avançar após isso, entende? É por isso que muitos não conseguem cumprir as promessas que fazem. Então, essa coisa, eu acho que existe um piloto automático trabalhando por trás de tudo isso, crenças limitantes que, às vezes, têm muito a ver com superstição. Se você perceber, parece uma superstição. Se eu não prometer algo até o final do ano, se eu não fizer isso, vai dar tudo errado. Não, existe muito nessa época do ano, enfim. Vai dar tudo errado, então a pessoa precisa, você concorda que pode ter um toque por trás disso, pode ter uma compulsão por trás disso, então isso aí é perigoso. Que, às vezes, nem foi identificada. Exatamente. Olhando em retrospectiva, Fábio, das tentativas que você fez, o que você percebeu ser o diferencial que, de repente, você tinha lidado, ou você parou para lidar, ou você pegou um alvo, estabeleceu e pedaços pequenos. O que você fez para ver isso? Que, obviamente, você estava até orientando outras pessoas para que elas consigam ser mais bem-sucedidas. Então, o meu processo fez muito, fez tanto sentido para mim que eu larguei tudo e abracei o coach. O pilar inicial disso, eu estava cansado da história que eu estava contando. As ausências eram enormes. O prazer, aí estou falando dos meus valores, o prazer de comer um chocolate, que até então o meu corpo estava viciado, um refrigerante, ou o que é que seja, ele era um prazer imediato. Eu fiz um programa essa semana sobre a questão da inflamação do corpo e eles atestaram todos os profissionais presentes, gabaritados, enfim, o FRJ, enfim, que o açúcar é tão viciante quanto a cocaína. Quanto a cocaína, com certeza. Cinco vezes mais, segundo o doutor Lair Ribeiro. Então, pronto. Com certeza. Então, nada. Desculpa te interromper, mas um dado que eu... O que acontece... É uma decisão de prazer muito grande. Eu estava num círculo vicioso, querendo partir para um círculo virtuoso, né? E você tem um gap entre um e o outro, é aí que o meu trabalho faz todo isso. Então, na verdade, não era só a questão alimentar que estava em crise na sua vida. Havia uma série de outras situações. E consequência, mas consequência dessa indisciplina, entendeu? Eu, como homem, tinha menos espaço, eu tinha menos autoestima. A questão de aceitação é real, independente se eu aceito ou não, se está contra ou a favor dos meus valores. A sociedade é assim, te discrimina, se você está fora do padrão, entendeu? Em várias áreas da vida, um exemplo. Depois que eu emagreci, eu passei por uma época de recolocação no mercado de trabalho, eu escutei em três entrevistas, dentro do feedback de vários características, pô, Fábio, você tem uma boa aparência. Falei, ué, o que está acontecendo? Eu nunca ouvi isso na minha vida. Tem coisa, eu costumo dizer, não é o peso que você perde, a vida que você ganha. Então, eu estava sufocado pelas minhas ausências, eu não aguentava mais. Aí você vai, no decorrer, e que eu vejo isso com meus cultistas também, todo excesso esconde uma falta. Eu já tive processo que a pessoa, na quarta sessão, pediu o divórcio e não tinha consciência que tinha um casamento ruim, porque tinha um casamento técnico, mas não estava envolvida com o coração. E descontou isso inconscientemente na comida. Eu tive o outro caso, em que a pessoa estava há 10 anos infeliz, falou, Fábio, de 20 aos 30 eu fui gerente numa empresa e eu não vivi, eu só trabalhei. Então, ele descontou tudo na comida. Então, o que eu vejo, tanto comigo e com os meus coaches, é que não é só por trás do hábito ruim, do mau hábito, sempre tem algumas questões. Isso que ela falou, a soma dessa situação é o sistema compensatório, né? Exatamente. Mas um detalhe, a meu ver, que eu vejo com os meus clientes, não necessariamente que necessitem de um tratamento psicológico. Às vezes são coisas que nas ferramentas de coach, o cara não precisa de terapia. Ele simplesmente não tem a consciência do que está... Exatamente. Você, no processo, você espelha ele e fala, opa, nossa, eu estou fazendo isso. Por quê? Você tem ferramentas que ele vai se questionando, se questionando, se questionando e uma hora ele, opa, não, não faz sentido mais replicar esse tipo de comportamento, vamos mudar. E aí, doutor Francisco? É muito interessante isso que ele colocou aqui, porque, discordando só um pouquinho disso que você falou, que não necessariamente precisa de um acompanhamento psicológico, eu acho que isso também se cria um tabu muito grande em torno disso, quando alguém inadvertidamente ouve esse tipo de condição, em que sentido? É como se o psicólogo, o psicanalista ou o terapeuta fosse uma ofensa em tratar você como uma pessoa doente. Exatamente. E fosse muito chata, ruim. É muito difícil, muito difícil para mim reconhecer que eu tenho um problema psíquico. Todos nós temos... É menos aceito socialmente, né? Exatamente, exatamente. Todos nós temos e nós precisamos conduzir isso de forma clara. Nós não podemos nos omitir de forma nenhuma que nós temos e necessitamos de uma ajuda de alguém. Essa ajuda que vem através do coach, que vem através do psicólogo, que vem através de um terapeuta, mas que venha. Porque esse reflexo está sempre basado... Não passou a gente ajuda tanto, mas tem momentos que eu falo, olha, você já saiu da minha... Eu estou... E olha que eu já estudei bastante, mas você está precisando de ajuda profissional. Exatamente. Nós precisamos constantemente dessa ajuda, dessa conexão com o outro e, sobretudo, com nós. Dessa coisa que nós sentimos e não conhecemos. Quando eu falo... Quando a Anny falou há pouco tempo a respeito dos prazeres, nós viemos desse hedonismo todo, esse prazer não necessariamente ele é sempre positivo. As vezes nós permeamos por um caminho do prazer negativo, que é a satisfação do outro em detrimento, para eu poder ser feliz, para eu poder ter algum prazer. Basta que você seja feliz, que eu estou me sentindo feliz também. A anulação... Exatamente. Mas que tipo de prazer é esse? Eu preciso reconhecer em mim que eu também tenho direito a isso. Apesar de eu não conhecer a instância que me provoca isso, que é a minha inconsciência, que é a minha incapacidade de reconhecer que eu tenho essa demanda, eu preciso colocar isso e encontrar isso nessa relação que eu estabeleço com o outro. Mas eu não posso fazer do outro essa conexão... O centro da minha vida. Eu tenho... Exatamente. Não é ele que vai resolver o que eu sinto, ou o que eu sofro, ou o sintoma que eu carrego. Doutor Francisco, quer ver uma coisa interessante? Não espiritualizando absolutamente, mas levando completamente para esse lado. Cristo fez uma colocação, Jesus Cristo, que eu acho muito interessante. Ele nos orientou, obviamente, a amar o próximo, mas ele colocou, ame o próximo como você ama a si mesmo. Mas muita gente esquece isso. Esquece. Então, eles não entendem que para ter a capacidade de amar alguém de forma saudável e efetiva, como Deus planejou, você tem que consertar algumas vezes, você tem que lidar. Então, você tem que ter amor próprio. Isso tem a ver com essa necessidade de pertencência, de pertencer a um grupo, a pertencer a esse sistema, essa ditadura da beleza, ditadura do sucesso, ditadura da felicidade. Todo mundo tem que ser feliz, todo mundo tem que ser bonito. Então, se você entra num processo não convencional... Todo mundo tem que ser rico, tá? Não, só sucesso. É a ditadura do sucesso. Ninguém pode sofrer frustração. Não, é um absurdo. Aí as crianças crescem. A vida tem que ser perfeita. Isso não existe. O que é que está errado com você? Sua vida não é perfeita. Isso é uma fantasia. As pessoas, como disse, se a gente ficar aqui preocupado em satisfazer um sistema que faz da gente, que monitora a gente, ao invés da gente fazer autogestão e escolher o que vai viver ou não, precisamos ser o protagonista da nossa vida. e circular em vários cenários, né? E não vítima dela. E não ser usado e manipulado. Isso me leva ao tema que eu propus aqui para o terceiro bloco. As promessas que as pessoas fazem são muito parecidas. A gente viu no estudo da Inglaterra, que é na Inglaterra, é a Europa e tal, a nata da Europa. Isso é universal. Então, é a mesma coisa que a gente entendeu. Onde há ser humano, há uma semelhança muito grande. Há essa semelhança muito grande. E olha só, eu pessoalmente, eu gosto de estabelecer, eu não vou dizer que fazer promessas, mas eu gosto de estabelecer metas cada ano. Por exemplo, como igreja, a igreja aqui que meu esposo é pastor, nós elegemos um tema. E trabalhamos aquele tema o ano todo. Por exemplo, este ano, o tema foi fortalecendo a família. Então, as ações da igreja... Até foco, né? O foco foi colocado no sentido de dar atenção para a família. Mas, Rebeca, isso não é promessa. Isso é um planejamento. Mas é para onde eu estou indo. Calma lá, deixa eu chegar. Deixa eu chegar. O próximo ano é servir a Deus e o próximo com um tema desse tamanho, né? Mas não teve gente de debater, porque o tema já é escolhido no primeiro semestre, anunciado para a gente já se preparar para quando virar o ano não começar. A gente já está ali. E, pô, servir a Deus e o próximo com alegria. Porque a gente serve, às vezes, empurrado com o nosso próximo, te falar. Não, servir a Deus e o próximo... Qual é a diferença? Como aproveitar? Porque onde que eu quero chegar com essa situação em que eu coloquei? Essas duas situações. De ser muito parecido com o que a gente promete, né? Eu fiquei assustada com o fato de aproveitar mais a vida. Gente, quando... Não adianta, a minha referência é bíblica mesmo. Quando Deus criou a terra, que eu creio que Ele criou, no sétimo dia Ele descansou. Ele falou, a gente tem que descansar. Mas a gente não descansa, não. Não, não pode descansar, tá bom? Não pode descansar. Você é preguiçoso se você descansar. Você não pode aproveitar a vida. Deus está dizendo, olha, eu fiz, eu preciso aproveitar, meu irmão. Aproveita. É verdade. Goza a vida. Mas não, né? Então, a gente vê assim, tem gente que tem que fazer promessa para isso e dos que fazem só um terço conseguem cumprir. Então, o que que funciona? A gente já sabe o que que não funciona. Já vimos que essa convenção social da indústria da promessa, porque todo mundo está fazendo, porque tem que fazer, não funciona. O que que funciona? Como fazer algo que não seja sabotado com tanta facilidade? Seria, então, estabelecer metas em vez de fazer promessas? E, inclusive, o informativo colocou metas com você estabelecer metas que tem, digamos assim, eu posso usar a palavra degraus, ou tem etapas. Gradativas. Plano de ação. Isso, um plano de ação. Meta de curto, médio e longo prazo. A gente volta a já. Porque, afinal, você estava dizendo, só vamos falar sobre o que não dá certo? Claro que não. A gente vai terminar de cabeça passiva falando sobre o que funciona. Vamos lá. Meu amor, eu estava te parabenizando pela produção. Ah, não. As convidades. Estava errando. Não vieram. Não vieram. Natal passou, ano novo chegando. Quem sabe você ligou a TV agora. Estamos do cabeça para cima e hoje nós estamos debetando as promessas de final do ano. Que eu lamento te informar. Nós chegamos à conclusão que, no sentido convencional, social, mundial, não funcionam. Estão fadadas a não funcionarem. Nós temos aqui, no entanto, um case, já que é coach, um caso, uma experiência pessoal de vida em que, antes do Natal, não esperava chegar o ano novo, o Fábio tomou uma decisão drástica que ele perdeu 30 quilos, de alguma forma aquilo redirecionou. Mas era algo que ele protelou e lutou. E aí, são promessas, são metas, como fazer algo que funcione? O mais importante de tudo é você fazer um processo de autoconhecimento, se conhecer melhor, saber quem... Sair do mundo da fantasia. Exatamente. Saber quem você é, descobrir suas necessidades essenciais, porque existem metas intrínsecas e as extrínsecas. Intrínsecas é o modo de ser, são os seus valores. Extrínsecas... No português, bem simples, o básico. É, o que pessoa... O basilar. Tipo assim, que tipo de pessoa você quer tornar-se? Metas extrínsecas. O que é que você quer ter na vida? O que você quer conquistar na vida? Mas você sabe... Para que as pessoas vejam e te aplaudem. Entendeu? Porque as outras são mais invisíveis. Então... Mas são as invisíveis que efetivamente vão controlar as externas. Com certeza. A gente é muito preocupado hoje com o externo, com o impressionado. Exatamente. E fica botando toda a nossa munição ali quando não está ali. Desmonta. Desmonta. É uma coisa que tem na psicosomática, que eu falo muito nas minhas palestras. Deus nos fez para sermos a melhor pessoa que nós temos para ser. E colocou em nós sementes. E se essas sementes, elas são de maçã e você quiser ser pera, você nunca, jamais vai ser pera e vai ser uma maçã mal, doente e raquítica. Então, descubra as suas sementes e desenvolva nela. Acho lindo, Paulo, quando eu falo para Timóteo. Não despreze o dom que há em si. Está falando sobre o protagonismo da vida. Porque, às vezes, a gente... Essa coisa de menosprezar os outros, mas ninguém fala. Isso é, ó... As pessoas querem ser muito iguais às outras. Só que a gente fica se comparando e desprezando o nosso dom. As pessoas querem ser muito iguais. Por isso, a gente tem toda essa idolatria da mídia. As pessoas fazem moda. E, às vezes, ficam ridículas, horrorosas, usando uma coisa. Mas um artista está usando, eu vou usar. Isso aí, dentro da neurociência, também fala sobre o neurônio espelho. É aquela coisa que você modela o outro irracionalmente. Então, pronto. Como ponto de partida para tomar uma decisão que vai funcionar, é você não ir por esse caminho de estar imitando, de querer ser outra pessoa, de querer ter o dom dela, mas você entender quem você é, se aceitar... Se aceitar... E desenvolver as sementes, os dons que você tem. E desenvolver dentro desse padrão que é seu e que você acredita. Eu tenho uma opinião, pegando um gancho no que você falou. A meu ver, replicar comportamentos ou modismos que não fazem parte de você é futilidade, a meu ver. Mas como isso é feito hoje, velho? Exatamente. Só que tem o seguinte, o que eu percebo, olhando para mim, olhando para as pessoas que eu atendo, elas não estão guiadas por isso. Elas realmente têm ausência. Eu entendo o seguinte, ao menos nesse corpo a gente tem uma vida só. Então, você olha para a vida e fala assim, o que eu quero viver, o que eu quero ser, o que eu quero construir. E procrastinar, não correr atrás, é mais... Não é mais confortável, porque não realizar é desconfortável. Mas as pessoas tendem à procrastinação. Não, todo mundo está assim, total. Esse é um dos meus grandes dramas pessoais, é a procrastinação. Eu acho o seguinte, falta planejamento. Mas se você planeja e você não trabalha valores e propósito, a meu ver, teu planejamento fica sem sustentação. Vou te dar um exemplo mais prático. Por que eu não emagrecia? Porque eu não tinha disciplina na minha dieta. Vamos lá. Eu tinha um caminhão de valores, um caminhão de pilares no meu propósito, de coisas que eu queria viver e não estava vivendo. Ok, me conectei com isso. Eu via que cada vez que eu estava me auto-sabotando, cada vez que eu ia para um rodízio de pizza, por exemplo, ou outras coisas que contribuíam de contra o meu objetivo, eu vi que eu estava traindo um dos meus maiores valores, que é a honestidade. Então, eu falei assim, poxa, eu estou sendo desonesto comigo. Então, aquele momento em que eu vou comer 23 pedaços de pizza, como eu já comia, paralelo àquela coisa, vou devorar, vou me satisfazer aqui, acendeu uma luz. Caramba, eu estou sendo desonesto comigo. E o meu propósito, e o que eu quero viver? E é assim que eu passei a ressignificar a minha relação com os alimentos. Sabe o que eu observo, Fábio? Vamos ver se eu estou certo. Eu sei que você vai poder responder isso e com certeza os senhores, né? O doutor Francisco. Na verdade, você pegou, porque a gente pensou assim, então agora ele botou tudo em ordem porque ele emagreceu. Não, é que ele conseguiu controle e protagonismo de uma área que lhe possibilitou, não foi a... De repente, se fosse protagonismo de outra coisa que fosse importante para ele, mesmo com um pote físico, de repente, por mais que exagere... Está entendendo? Quando você coloca uma área em ordem, por tabela há uma tendência das coisas, de você ter um maior controle, uma maior disciplina, é isso mesmo? Nós precisamos reconhecer também uma situação que pouca gente não sabe, nunca ouviu falar, mas é o que nos remete exatamente a toda essa situação que a Anny estava falando agora, que é o fato de você tomar como espelho, como exemplo, como assinatura para si, aquilo que você tem em casa. De pequenininho nós costumamos fazer isso. Então, o hábito já começa ali. Nós, quando chegamos a uma certa idade, começamos a perceber que aquilo que a gente aprendeu, que foi passado, que foi colocado da forma como foi colocada, não tem uma correspondência tão óbvia como a gente imaginava que tivesse. Daí entra a questão dos conflitos, que traz essa questão do soma que ela fala. Então, por que tudo aquilo que foi passado, que foi ensinado, que foi colocado para mim como sendo referência, e eu queria aquilo e eu adorava aquilo, hoje eu sou contra isso. É o momento em que eu me volto para a parte intrínseca, como ela falou. É o momento em que eu paro de observar o que está à minha volta e passo a observar alguma coisa que demanda dentro de mim o porquê que eu cedo tudo isso. Então, de pequenininho nós temos esses hábitos. A mamãe fala, o papai diz, a titia fala. E aquilo é a verdade absoluta. E sim, você não tem como contestar porque você está em plena fase de desenvolvimento psíquico. São figuras de autoridade. São figuras de autoridade, são figuras de referência para o seu aprendizado, que isso só vai deixar de existir a partir dos teus 10 anos, 12 anos, quando entra a tua pré-adolescência. Quando você passa o teu... Se apossar e conhecer um pouco de você por dentro. Mas eu não concordo com isso, mas por que eu aceito isso? Porque antes, se você falasse qualquer coisa contra, papai e mamãe iam dizer que não, que era daquele jeito, porque era dessa forma e que sempre foi assim e que nada ia ser diferente. A sociedade em si, ela é o nosso pai maior, digamos assim, em termos de função. É ela que nos dirige em direção a esses anseios. Então, nós acabamos, quando nós não conhecemos essa parte interna, nós acabamos cedendo ao que o social, ao que o sociológico pede, ao que a cultura exige e acabamos, mais uma vez, caindo nas armadilhas de ceder sempre a esse meio para poder pertencer a esse meio. E aí, abrimos mão completamente disso que a gente vai chamar de gozo. O Lacan vai falar sobre isso, gozo, que é aquela situação em que o indivíduo não escolhe se é um prazer. De prazer ou se é um prazer para fazer prazer ou para notar um prazer. Então, de pequenininho, a gente é acometido disso. Quando adulto, a gente precisa tomar posse disso, como ela fala, e redirecionar todos esses desejos e todos esses gostos aí. Se eu continuo dirigindo isso para o outro, para satisfazer o outro, eu vou ficar na falta. Então, vamos lá, aplicando isso nesse momento de final de ano, em que pessoas estão aí, de certo modo, com esse oba-oba, mas querendo, precisando, de repente, até fazer algo que eliminar, parar com o comportamento autodestrutivo, a utilização de drogas, de álcool, porque, queira ou não, o fumo é uma droga. É uma fuga. É uma fuga. Mas a pessoa não consegue, ou algo, às vezes, até mais simples, esse ano eu quero estudar, ou esse ano eu simplesmente quero aproveitar mais a vida. Não ser tão ocupado pelas pessoas, ocupado, dominado pelo trabalho, só ter mais tempo com a minha família. Como elaborar isso de uma forma que seja, que produza efeito? Veja, quando eu estou nesse processo dessa fuga, de sempre encontrar no outro a possibilidade de ser feliz, eu não preciso internamente fazer nada de esforço nenhum para poder ter sucesso, ter fracasso. É tão mais fácil, né? Enquanto isso, eu estou me sabotando, enquanto isso, eu estou fugindo do que realmente eu queria e do que realmente eu quero. Daí vem a questão da promessa, né? A promessa, ela não pode ser vista do ponto de vista da inveja, né? Querer ser igual ao outro. Querer ser parecido com o outro, querer... Isso não vai ser suficiente para você mudar. Isso não vai ser suficiente, mas é isso que nos remete sempre a repetir, a repetir, a repetir, acreditando que uma hora eu vou conseguir com satisfação isso aí. É verdade, é verdade. Está certo, está certo. Para ti, eu gostaria que cada um enumerasse um elemento que vocês consideram importante, então, nesse momento. Você, de certo modo, já deu uma... Cada um já deu nessa rodada, mais uma rápida. Você falou, por exemplo, do autoconhecimento, de você identificar que outro elemento você coloca como sendo importante para a pessoa tomar uma decisão que seja, que vai efetivamente, ela tenha condição de levar a cabo. Existe todo um cenário interno e externo em que a carência, a carência, eu acho que é a raiz de todos os males na vida de um ser humano que está sempre tentando preencher de alguma forma, né? E quando está no nível inconsciente, essa pessoa falha muito consigo mesma. Então, é importante esse processo, eu acredito, de você voltar para você fazer... Sabe aquela coisa assim, chamado método socrático, fazer prós e contras, sabe? O que você está ganhando... Você tem que racionalizar, portanto, você não pode ir pela emoção, porque não vai rolar. Você está entendendo por quê? Eu acho assim... Que foi o que você fez, você apelou... Por mais que alguém te ame, nunca vai fazer por você o que só você pode fazer. Então, isso aí, nem Deus vai fazer. Deus que é Deus, do impossível, eu acredito. Então, por mais que alguém te ame... E não é que ele não tenha poder de fazer, mas ele elegeu trabalhar dessa forma. Nós temos um biocomputador maravilhoso, poderoso, que nós temos todos os recursos que precisamos para sermos a melhor pessoa que nós temos para ser. Mas precisamos acessar esses recursos. Eles não estão fora de nós, eles estão dentro de nós. Aí é que está o grande problema. Não adianta querer fazer o que o outro faz, não adianta... Não existe receita. Não existe receita. Você precisa saber o que melhor vai se adequar para a tua vida. Ah, todo mundo tem que ir para a academia. Não. Quem sabe você vai se adequar subindo escadas, degraus. Caminhando. E você vai caminhando. Então, essa coisa sistematizada, as pessoas se tornam, como ele disse, inclusive, a pessoa vem no automatismo. Eu trabalho muito com uma jornada transformacional que é automatismo. Você entra num processo de conhecimento, prática, repetição e automatiza o que você escolheu para você. Isso é mudança de vida, onde você escolhe o que é melhor para você. Escolhas grandes ou pequenas, como é que você começou a sua caminhada? Ah, eu comecei... Você viu que ele fala sobre colocar alvos menores, geralmente... Em vez de botar uma pizza inteira em cima do prato, bota um pedaço de cada vez? Como é que é isso? É, então, falando do emagrecimento, existem várias formas de emagrecer. Do método que eu escolhi, eu parto do princípio que você emagrece cumprindo seu plano alimentar 100%. E aí você gera disciplina. Para cumprir isso, você tem que ter disciplina. Então, trabalhei os meus valores... Na verdade, o que você trabalhou foi disciplina. Exatamente. Estava faltando disciplina. Estava faltando disciplina e eu não fracionei, porque eu coloquei na cabeça o seguinte, se eu der o melhor estímulo, eu vou ter o melhor resultado. E o melhor resultado, dependendo do tempo, dependendo da fase que eu estou, pode ser 3 quilos no mês, pode ser 10. Então, não me prendi a isso. Eu me prendi a disciplina, a dar o melhor estímulo. Doutor Francisco, eu vou pedir licença, senhor, a gente vai retornar para se despedir, senão o programa já estouramos aqui os blocos. Mas eu volto já já com o senhor e a gente volta, como passa, para se despedir. A gente vai terminando um grande programa, debatendo realmente sobre essas promessas. E aí, doutor Francisco, para o senhor, qual é o segredo de fazer promessa que vai cumprir? O segredo número um é não fazer promessa. Olha aí. E, em seguida, se ela não for possível, se não tiver como evitar fazê-la, que faça dentro de uma medida possível, que faça dentro de uma capacidade em que você possa discernir o que de fato você quer dirigida a você, dirigida ao seu propósito, dirigida ao que realmente você quer que mude em você. não é em função do que está à tua volta, te exigindo A, B, C, D, posição isso, posição aquilo, demanda disso, demanda aquilo. Porque você já discerniu o que precisa. Porque você discerniu e você não pode fugir disso. Porque cada vez que você tiver a pretensão de, por opinião alheia ou inerente a uma outra capacidade que você tem, é você se deixar levar por isso, certamente você nunca vai sair da sua promessa. As mudanças sociais, do entorno, não vão me sustentar. Não é fácil, não é de maneira nenhuma, nunca foi dito que é fácil você fazer essa mudança, mas se você só vai poder saber fazer isso e você realmente, efetivamente, tentar. Tentar, tentar, estabelecer, para mim, para mim, é muito aquilo que eu vou fazer, até como falei anteriormente, naquele momento, dos temas e tal, estabelecer metas, colocar certamente, entendeu? Situações que, e às vezes metas que não são diretamente relacionadas àquele elemento, mas são relacionadas às questões mais basilares que estão me sabotando. Então, para mim, por exemplo, eu sou uma pessoa que, pessoalmente, eu preciso dormir. Meu marido precisa dormir isso aqui, eu tenho que dormir isso aqui. Então, há um descompasso, obviamente, porque eu funciono muito bem se eu durmo e eu não funciono tão bem se eu não durmo. Mas nem sempre a gente pode. Só que é uma coisa simples, boba, parece ser boba. Mas eu já identifiquei ela como sendo basilar para mim. Então, eu cuido dela. Por quê? Porque eu sei que ela vai ser garantidora de outras áreas, de mais paciência, de mais disciplina, de mais cuidado com a alimentação, de mais disponibilidade para o exercício. Pode ser, nossa, é, mas eu identifiquei. Por quê? Porque eu me auto-analisei. Não pode haver equívoco nenhum quando se trata de você. Você é uma pessoa única, né? Não tem, você vai ter bilhões de pessoas no planeta, mas nunca você vai conseguir encontrar uma, nem que fosse uma cópia sua, e ia ser igual a você. Nem a digital. Nem a digital. E se Deus, eu te contar. Então, você tem que prevalecer, você tem que preservar aquilo que é seu, que é autêntico, que é a essência, a tua essência. Exato, a tua essência. Eu estou a Francisco Severo. Muito obrigada pela sua presença. Fábio Magalhães, igualmente. Obrigado. Muito bom estar aqui mais uma vez. Beleza, bom tê-lo aqui, sucesso aí na sua caminhada, nesse novo ano, né? Tem metas, tem planos para esse ano? Tem. Viu que eu não fiz promessas, né? Não sou promessa. Tem metas, tem metas, tem coisas que fazem sentido para mim, e eu vou aproveitar, eu aproveito a data para ser mais um gancho para a correta. Fica sendo um gancho bom, né? Vamos combinar, só saber direcionar da forma correta. Não, vamos culpar o gancho por isso, né? Ele existe. Doutora Eni Peniche, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui com duas pessoas maravilhosas, aprendendo com eles. e você também é um prazer imenso, né? Eu estou acostumada a estar aqui com a Celeste. Estou com uma experiência muito boa, viu? Que coisa boa. E eu quero dizer o seguinte, para as pessoas terem muito cuidado, a gente precisa se blindar, sabe? Blindar dessas convenções. Eu sou uma pessoa que... Desses modismos, eu concordo contigo. Sabe, cuidado para você não se tornar refém emocional do sistema. Pela psicosomática, é isso que o inconsciente fica tentando sinalizar e você não percebe, você não se respeita e ele sinaliza com transtornos psicosomáticos. Então, isso é muito sério, é caso de saúde. Você estava falando do sono, quando eu falo de autoconhecimento, eu falo que eu trabalho com a neurociências, ritmo biológico, a cronobiologia. Uns precisam de mais horas de sono, uns são mais vespertinos, outros são mais matutinos. Isso! Vespertinos geralmente não têm fome pela manhã, têm mais tarde à noite. O matutino tem uma fome tremenda pela manhã, isso tem tudo a ver também com dieta, com a nutrição. Eu fui professora de fisiologia, então eu trabalhei muito essa questão, tá? A gente precisa ter cuidado que temos canais de comunicação, que são as percepções. O meu é diferente do seu, que é diferente do deles. Então, a gente precisa se conhecer exatamente nessas estruturas neuropsicológicas, neurobiológicas, porque isso é a base para que a gente possa funcionar e estabelecer metas para a nossa vida. E quando você cumpre, você se torna mais feliz, porque você não se boicotou, você não se traiu e você tem esse prazer de ter vencido algo que você colocou para você. Então, é algo que não alguém colocou, mas você colocou para você. Então, a importância de se respeitar dentro da sua individualidade e da sua melhor versão. Beleza, muito obrigada a todos vocês. A gente vai encerrando o programa. Eu só vou dizer o seguinte, para mim, em termos de meta, eu procuro fazer metas que eu repito para mim mesma diariamente. Então, eu procuro estabelecer metas diárias. por mais que eu, todo santo dia, eu repita a mesma coisa, entendeu? Mas elas efetivamente se cumprem. Bem, não vou dizer que todas, mas eu trabalho para isso, nesse sentido, né? E uma das coisas que eu falei aqui, já acho que no intervalo não falei no programa, que para mim é muito importante, que daí sim, essa eu faço. Eu sempre penso na virada, a ajuda de Deus. Porque, nossa, estou para ver, as coisas que eu realmente apresentei com Ele, a fé. Agora, eu faço a minha parte, Deus, Ele, né, Ele está ali trabalhando, mas eu, eu confio e eu tenho visto coisas, assim, excelentes realmente acontecer. Deus abençoe a todos vocês, feliz ano novo, abençoado ano 2017 para todos vocês. E a gente termina o programa com o Flávio cantando. Sinto algo diferente dentro da congregação Uma chama que aquece envolvendo a cada irmão É tão grande a alegria Que ninguém pode explicar Que a igreja reunida Glorifica sem parar Foi Ele quem chegou Raiz de Davi, leão de Judá Foi Ele quem chegou Os seus anos não há quem possa contar Ele move céu e move terra Para abençoar seu povo Operou lá no passado E vai operar aqui de novo Ouça um bravo de glória Que neste lugar O varão galileu acabou de chegar Ele caminha pra lá e pra cá Com a espada na mão está a trabalhar Então abre sua boca e começa a adorar Fala agora em mistério e vai dando lugar Não há demônio que possa impedir O que Deus vai fazer por você hoje aqui Glorifica, glorifica para receber Glorifica, glorifica e receba poder Glorifica, glorifica para receber Glorifica, glorifica e receba poder Glorifica, glorifica para receber Glorifica, glorifica e receba poder Glorifica, glorifica para receber Glorifica, glorifica e receba poder É isso aí, meu irmão Não se esqueça que Abraão não duvidou da promessa Mas foi fortificado na fé dando glória a Deus Então faça o mesmo, abraça a boca santa e dá glória aí, querido Como chama de fogo e os seus olhos são e os seus pés